Alô DJ Hunter, faça alguma coisa Eu falei que ia vencer, quando eu passo de XT Zé Polvinho quer morrer Um giro louco lazer, chama no grau KBB Zé Polvinho quer morrer Ela tá querendo adrenalina Então vem com o pai, monta na garupa, braço e empina Grande demais, eu de Oakland, de lacote Tô lacradão nas tatu, ela bronzeada de shortinhos E pina o bumbum, amei, amei, a nervosona Brota na neblina, Zé Polvinho, olho de tantera A vi de rapina, tiro o escape do foguete Pra ficar legal, passei, tirei de giro É só botou no grau Eu falei que ia vencer, quando eu passo de XT Zé Polvinho quer morrer Um giro louco lazer, chama no grau KBB Zé Polvinho quer morrer Zé Polvinho quer morrer Alô DJ Hot? Faça uma coisa Eu falei que ia vencer, quando eu passo de XT Zé Polvinho quer morrer No giro louco lazer, chama no grau KBB Zé Polvinho quer morrer Ela tá querendo adrenalina Então vem com o pai, monta na garupa, braço e empina Grande demais, eu de Oakland, de lacote Tô lacradão nas tatu, ela bronzeada de shortinhos E pina o bumbum, amei, amei, a nervosona Brota na neblina Zé Polvinho, olho de Tandera A vi de rapina Tiro o escape do foguete Pra ficar legal, passei, tirei de giro É só botou no grau Eu falei que ia vencer, quando eu passo de XT Zé Polvinho quer morrer Um giro louco lazer, chama no grau KBB Zé Polvinho quer morrer Alô DJ Hunter Faça alguma coisa Faça alguma coisa Eu falei que ia vencer, quando eu passo de XT Zé Polvinho quer morrer Um giro louco